Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Obrigado, beijos. Vou dar uma olhada hoje nos emotes, mano. Caramba, peraí. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o CS. Que sorriso mais lindo, amor. Você é maravilhoso. Dá uma risadinha de quem dá o cu. Admirar, se ele pode aparecer em qualquer momento. Boa, Gal. Quer, sigues saúl? Nossa, que um! Alguém me dropar uma? Eu drop. Eu dropar uma, galera. Eu tenho que fazer barulho no vermelho, e depois eles devem voltar para... Ah, eu vou de Zigue. Vá aí, clan. Vá aí, clan. Vá aí, clan. Vá aí, clan. Vá aí, vá aí. Vocês não querem avançar, beijo. Eu tenho medo, também. Back checker. Sim. Um meio, um meio. Eu tenho uma calmação. Onde você está? foi um novo. Eu tenho um novo. Baba. Vamos lá, galera! Vamos fazer coisa. Tu ganhaste a ronda? És o melhor Como assim mano? Wtf Queremos gravado comigo em ordem Vamos analisar em ordem Porque depois eu darei código Para também botar o pessoal nessa vida aqui de apostas Que é muito saudável, faz muito bem No chão, acabei de tirar a faca Hummm Caixinha do Céssica Caixinha do Céssica É uma bela faca de merda Mas faca é faca Não, faca é faca Conseguiu a faca de novo Gal? Ah sim, 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 de novo Eu vou ter calma aqui, não preciso Tiago Gal Reboca o Santiago Reboca o Santiago Reboca o Santiago Reboca ele lá Gal, a tribo pode me ajudar Pega 100 inscritos no Youtube BLKFPS Boa, boa Reboca o Santiago Tira o som mesmo galera Não gosto de som no DM não Gosto de ficar de boa aqui jogando Pra caralho Não é possível velho Que que é isso tio? Mano, o cara deu um soco na mesa agora aqui A arma aqui botou zoom e K morto velho Que porra é essa velho O que b***** Sim, eu falei também Na Ele tá bem meado Adoreiant verdade Vem matar em baixo ou em cima? Embaixo em baixo Eita porrra Mas Oi Youtube É tampa Comecei a jogar de algo, hein, clã Será que o pau vai comer esse ano? Comecei a jogar com essa arma aí, velho Agora de siga eu sou ruim demais, mano Mano, essa é potentinha, velho Não é possível, velho Não é possível, velho Essa arma aqui botou zoom, é cara morto, velho Vamos ver se eles vão desblocar Piali, de alp, de alp Desblocaram, redow desbloque, tá de boa Dá um pé, dá um pé aqui, tem um pilha, pilha de AW Dá um pé aqui Vai passando, vai passando É pilha, pilha de AW, fica em pé Fica em pé, fica em pé Tem dois alps, tem dois alps, pilha e um escante Escantei morto, matei um escantei Volta pro meio, vamos dominar o meio Calma, 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 calma Daniel entrou, Daniel entrou Dá um boost, dá um boost pra mim Tudo Rapaz, Daniel Corta, mano Acho que tá nas costas Ai, impecável Não Capão morto Tá O que você tá falando aí? Nada, não vi nada Não sei quem sabe Um L Ufa, um L Novo ou nele? Novo ou nele? Deixa, deixa Não sei onde tá isso Era o do escuro que matou o Arnold O fundo é meu, o fundo é meu Desceu? Dá um fundo na base A viringa é em base, vou botar uma varanda Fundo, fundo Comeu, comeu, comeu Será? Acredita? Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra E um pelo metrô SHZ ali por baixo, preso Na região ali do escoto invertido Diffa, enquanto isso vai perder um duelo importante SHZ não vacila Já leva o dele SHZ não E agora É um ZKK Já sabe onde ele tá Smoke na frente dele Zequinha Acertou um tiro No meio da fumaça E agora É um X1 ZKK Duto, Duto Vai tocar Duto Boa Toca esse TR Fica cobrindo do TIAW Esse RODE é nosso Pode ficar aí olhando só o TIA DREIT Ah, não fiz Miata Boa Zinda Badeira muito boa Tchau Tá Peguei Liga Boa, Gal ему da Sid Cima dos Go Peguei mais um É, 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 é Sanduíche Sanduíche Galo na casa Deixa comigo Deixa comigo Tira a cara Boa Que isso, velho Bem vindo a Liga Pro To só de zoos esse tempo todo Eu estou jogando, velho. E a B. Vai entrar ali. Estão lá. Um heli. Um heli. Que isso? Quando hora que eu estou jogando, velho? Tromei, meu Deus, não tem mais. Fala, Fala. Fala, Fala. Não tem calma. Um ali, galera. Tem um pico ali. Um ali, um ali. Um ali, um ali. Um ali, um ali, um ali. Fala, mano. Um ali. Vou esmocar e vou bangar na frente da porta. Bangar na frente da porta, essa. Calma. Bangar agora. Bangar na frente da porta. Bangar por cima, vai. Domina o fundo. Não consigo, tem alp em mim. É um alp e um colado no meio. Bangar bem ou uma top? Bangar bem ou uma top? Vou pro fundo, vou voltar pro fundo. Tem um colado no meio, colado no meio, é. Boa, é. Vai CT, vai CT. Boa, é a linha da time, é isso? É isso. F***! Eu estou olhando para o Jog Squad agora. Eu estou perto, galera. Eu vou voltar e olhar para o monstro. Jog Squad em B. A bomba é T-spawn, galera. O Phelps está quase em A. Vocês querem pegar a bomba com B ou algo? Você pode apenas plantar Kevin. Você pode apenas plantar Kevin. Eu estou olhando para o monstro. Eu estou olhando para o monstro. Onde chega eu confia, tio. Para onde você quer? Só joga para o alto, tio. Confia, só joga para o alto. Confia. Tem dois. Um L, um L. E aí, Fênix? Vamos jogar aí, tio. Hoje travou. Que pariu. Drop, drop. Vai se f***, velho. Ok, ok. Cinco soletrando. Cinco soletrando. Novecentes interiores, velho. Seis vídeos. Seis casos dos artistas. Cinco banheiros do Gugu. Olha lá, olha lá, a mãozinha. Ela atira na mãozinha que mata. Certeza? Ah não, Fênix. Meu Deus, cara. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Brinks. Vai não, vai não, vai não. Pode ser por aí. Não, peraí. Mercado x1, x1. Mercado x1. Se esconde, se esconde. Eu não botei. Tempo, tempo, tempo. Se esconde, não está tempo. Cala a boca. Cala a boca. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Ai, cara. Ai, cara. Mano, está muito fedido essa comida. Está tentando cair, talvez. Está tentando cair, talvez. Está certo, então. Vai cair, vai cair. Que história que eu cheguei lá e cuspa. Eu quero dizer, ele foi literalmente... Ele fez isso tão rápido. Ele estava apenas em frente da porta, short B. E acho que a nossa cara é um monstro. É isso, clã. Vamos buscar, porra. Vamos! É isso, clã. Eu falei, acredita. Caramba, pariu. Tá bêbado, né? Onde? 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 Vamos estar doido. Ou, cheiro de vodka da pau. Dominar fundo. Vamos, dominamos uma vez fundo, bora. Um B, um B, um B. Um B, um B, um B. Tô cego. Vou morrer. Tu é mais reworkado. Um vao, dois vao. Vao, um! Acho vamos tomar ganho no pé, tá? Ou dois. Vao. Faz barulho. O pai está chegando. Deixa o nosso pé de jogar. 2 A, dois? 2 A? 2 A, dois? Mais um, mais um, mais um. Tem apenas um atrás do Pilar. Mais um atrás do Pilar, lego. Ah, mentira que a gente não pegou, véi. Vá, unha, dois e três. Nossa, véi. Mais uma pilar, ué? Não, negão, eu peguei, cara. Tinha mais um passado na tela, negão? Mais um, tinha mais um passado, não podia ter passado. Entendeu? Comunicação, né? Doente, né? É namorado, eu te mamar, se tu não calar a boca, véi. Tchau.